O gado está presente na tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar a Feira do Gado do município de Caruaru é muito fácil. Você que está vindo pela BR-232 ou até mesmo pela 104, é só se dirigir diretamente ao aeroporto de Caruaru. Ao lado do aeroporto está acontecendo a Feira do Gado, que conta com o oferecimento do Rei do Milho Distribuidora. Você que é proprietário de casa de Pamonha, está precisando comprar milho verde? Então fale com o Davi do Grau. O Davi do Grau também comunica que dispõe de ração animal à base de silagem de milho. Para contato é só ligar. DDD 819-9903-1865. Também trabalhamos no oferecimento da BRS Capiaçu, o original da Embrapa. Pedidos e informações com o Paulo Brito. O Paulo Brito que também informa que agora está trabalhando com a BRS Curumi. Para contato é só ligar. DDD 819-9903-9904. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A gente começa os trabalhos nesta manhã de terça-feira, hoje 28 de setembro. Observe aqui, só garrotes graúdos, pessoal. Nesse momento, o gado está sendo colocado aqui para girar. Enquanto isso, você vai observando a qualidade do gado, né? Deixa eu conversar aqui com o proprietário. Está a partir de quanto aqui, proprietário? Bom dia. 5.100. 5.100, pessoal. 5.100. O gado já fazendo uma boa arrobação. Arrobação de quanto, vendedor? De 300. 300 reais. Está pesando quanto a média do teu gado? 17, 18 arroba. Falou que a média é 17, 18 arrobas. Passa aqui o telefone, por favor. 9-1-28-9-3-18. O DDD 81, né? O DDD 81. Fala direto com? Gato Preto. Gato Preto é o proprietário aqui, gente. Observe. Quem tiver interesse, pode ligar para o Gato Preto. O gado está graúdo, pessoal. Já está a ponto de abate, né, patrô? Já está bom de abate, já. Pesando quanto cada garrota desse aqui? Fazendo a 16, arroba. E está saindo por quanto, hein? Estou vendendo na R$ 4,500 um pelo outro. R$ 4,500. Olha aqui, pessoal. Boi com preço aí. Esse bonitão aqui. Quem interessa é esse, aquele boião lá. Certo. E esse da Pontacabana aí. E aquele outro boi chuíto. R$ 4,500. R$ 4,500 eu vendo um pelo outro. Um pelo outro. Sim. Boi bom. E quem tiver interesse, é só falar com? Edinaldo Fagundi. Tem telefone aí, Edinaldo? Tem, mas não estou com ele aqui. E não lembra não, né? E não lembro. Aqui, pessoal. O gado é topado. O gado já para abate. Para abate, é. Foi bom. Quem tiver interesse, pode procurar o Edinaldo aqui na feira. Muito bem. Na feira de Caruaru, observe o gado pertencente a seu Zé de Tatu. Está colocando aqui o gado para girar, pessoal. Um gado todo fêmea, né? Todo fêmea aqui, né, seu Zé? É. Toda fêmea. Total de quantas, seu Zé? De 20. Total de quanto? De 500 eu estou pedindo. Olha aqui, gente. Tem um ajeitado, né? Deixa eu passar. Gado topado. Não, nós vamos para ali e ela entra para cá. Pode vir para cá. Seu Zé está colocando o gado aqui para girar, gente. Olha a qualidade, né? Olha lá. É um gado topado, né, seu Zé? É, todo. Está todo usado de boi puro. A casa é muito boa. O telefone de contato, seu Zé? Não, só aqui na feira. Tem que vir na feira. Seu Zé falou que tem um ajeitado. Está aqui, gente. O gado do seu Zé de Tatu. Ele vai colocar o gado para sair aqui, né? A gente vai acompanhar. Olha lá. Quem tiver interesse, pode ligar, então. Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na feira de Caruaru, observe o gado pertencente ao seu Ailton. Tem do pequeno ao graúdo, né, seu Ailton? É. Os pequenos ali, está de quanto? Estou vendendo de 2.200, 2.800, de 3.400. Esses maiores estão fazendo a roubação de quanto, seu Ailton? Fazendo 12, 13 arrobas. Um gado bom para quem quer transformar no reprodutor, até para a matança também, né? A matança, que é um gado carnudo. O telefone de contato, seu Ailton? 92-29-24-74. DDD 81, tem a conversa aqui. Tem a conversinha, chora. Um chorinho, né? Um chorinho, é. Aqui, gente. Gado pertencente ao seu Ailton. O gado é de luxo, pessoal. Só gado Nelore. Está saindo por quanto aqui os Nelore, doutor? 19 os 4. 19. É. São 4 machos, né? É. E aquela fêmea lá, 3 de 500. Olha, ele tem uma vaquinha solteira. É, tem. Uma raça grande. Tem ajeitado aqui, doutor? Um pouquinho, mas tem. O gado está fazendo a roubação de quanto? 13 arroba, 14. Quem tiver interesse tem que procurar o doutor. Sérgio. Aqui em Caduador ou Cachoeirinha? Cachoeirinha. O vendedor está pegado, pessoal. Ele falou que tem esse mói de bois aqui, ó. Observe. E são bois graúdos, né? Está fazendo uma roubação de conta média ali os bois? Eu quero a 17 arroba para frente. Ali está vendido pelo pé, né? Está sendo vendido pelo pé. É. De conta cada um. Estou vendendo a 4,800 aqui o rapaz. 4,800. Mas tem o ajeitado, o chininho, hein? Tem o ajeitadinho, o chininho, hein? Olha aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui, ó. São esses os bois. Vocês estão vendo aí que são todos graúdos, né? E todos machos. Quem tiver interesse tem que vir à feira. O Antônio está pegado na feira de Caruaru, pessoal. Então observe aqui. Está com dois garrotinhos, né, Antônio? É, dois garrotos aí para vender. Esse aqui, mais aquele do canto? Aquele lá, o lado do lado. Está de conta aqui, Antônio? Eu peço R$ 5,500 nos dois. R$ 5,500? É, R$ 5,500. Com preço. E aí, pessoal, R$ 5,500. R$ 5,500. Esse com mais aquele outro lá, ó. Olha aqui. E ainda tem um ajeitado, Antônio? Tem um chorinho aí. R$ 5,300 vende. Telefone de contato, Antônio? É 89-35-36-87. 81 é o DDD. Tem a conversa, pessoal. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na feira de Caruaru, o Tales está mostrando aqui, gente, só vacas. Essa está parida, né, Tales? Ah, essa está parida com essa bezerrinha aqui. Olha aqui, pessoal. Bezerrinha boa primeira. É uma vaca que produz leite, Tales? É, ela dá na faixa de uns 8 litros, 9 litros. Tratando. Quantas crias? 4 crias. 4 crias ali, pessoal. Você também está com outra aqui, qual é? É, tem esse bezerro na hora aqui, bom. Certo. Eu peço R$3,500 nele. Bem graúdo, né, Tales? É, bom primeira, bem novinho. R$3,500. R$3,500. E tem essa novia solteira aqui, R$3.000. Olha aqui, pessoal, R$3.000. Tem telefone em contato, Tales? Não, não, só na feira mesmo, toda terça estamos aqui. Tem que vir a Caruaru, pessoal. Mas tem uma ajeitada aqui, né? Tem, tem. Vendo aqui a gente se ajeita. Tira o frete, tira tudo. Esse é o gado pertencente ao Tales. O doutor Sérgio está pegado, pessoal. Observe aqui um gado topado, como sempre, né? A gente tem até uma vaca parida aqui. Está de quanto essa vaca parida, doutor? R$3,500. Ela produz leite ou é só de cria? Está dando leitinho, mas agora está passando fome, mas soltou o bezerro para mamar. R$3,500 com bezerro? Com bezerro. Olha aqui, gente, R$3,500, R$3,500. Tem mais outra vaca aqui. Está solteira, doutor, essa? Essa aqui é parida que eu fiz aqui. Certo. Está de quanto essa parida? R$3,800. R$3,800. Também é de criação? É, parida também. E tem uns garrotes aqui, né, doutor? Tem uns garrotes aí, tem R$8,200 nesses dois. R$8,200. Olha aqui, gente, esse castanho com esse pretinho, R$8,200, R$8,200. E tem um chorinho, doutor? Tem, um pouquinho mais tem. Um pouquinho mais tem. A vaca já está sendo comercializada, pessoal. Observe aqui. É uma vaca solteira, né? É, vaca solteira. Ela produz leite ou é de cria? Pouco leite. Enfim, a pouco tempo o bezerro dela foi morto, porque os bois pisaram o bezerro dela num carro de boa e aí morreu o bezerro. Que pena, né? Pois. E está de quanto a vaca? A vaca está pedindo R$3,400. R$3,400, mas tem um ajeitado aqui. Tem, tem um chorinho. Está solteiro porque o bezerro, infelizmente, ficou pisoteado no caminho e morreu. Os bois brigando, aí terminaram matando ele. Aí ficou solteiro. Eu entendo. Está aqui, gente. Olha aqui, R$3,400. Já tem gente dando uma olhada aqui. E quem tiver interesse, né? Tem que ver a feira. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na feira de Caruaru, observe o gado que está à venda, pessoal. Está a partir de quando aqui? Desde 800. São todas fêmeas? É. Todas fêmeas, pessoal. O telefone de contato? 012-99753-6313. Nós temos em casa vaca parida, vaca mojada, vaca boa. Vaca de 50 litros, 40 litros, 30 litros. Tem novilha fechando 30 quilos. Tem um gado gesto lá, mojado, um gado gesto parido, puro, com resisto. Tem um monte de gado em casa. Tem umas 300 vacas para vender lá. Aqui só novilhas ou tem vagas? Não, só novilhas. Só novilhas. É, novilha para solta. Repetindo o preço, por favor. Esse daqui é R$ 2,800. R$ 2,800. R$ 2,800. R$ 2,800. Falar direto com... Joeto. O Joeto está aqui, a gente agradece a atenção. E quem quiser comprar uma vaca parida, uma vaca que produz um leite bacana, é só ligar, né? Só ligar. Repita o telefone, por favor. 12-99753-6313. Propriedade fica em Cachoeirinha. A gente agradece, então, a atenção do Joedson. O Silvinho está com essa vaca parida e tem aquela solteira, Silvinho. Parida também. Está parida também? Também. A cria dela está escondida aqui, né? Isso. Olha, está de quanto aqui as vacas? 5 e 4,500. São vacas que produzem leite? Leite. Aquela ali produz quanto? 10 litros. 10 litros. E já essa aqui? De 12. Vacas de quantas crias mesmo? Uma terceira cria. Tem telefone de contato? Tem não. Só na filha. Tem que vir na filha? Tem que vir na filha. Mas tem um ajeitado aqui? Tem, tem um ajeitado. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho. Olha aqui, pessoal. Vacas paridas. Está aqui, ó. A vaca de número 1 e a vaca de número 2. E as crias estão ali, ó. Estão escondidas ali, rapaz. Olha, agora sim, está ali a vaca com a sua cria, né? E essa aqui com a sua cria também. O seu Ney está com uma vacaria, pessoal. Observe aqui. E são vacas paridas, seu Ney? É, essas três aí é parede de campo. Cada um com uma bezerra no pé. Olha, vacas de quantas crias? Aqui com uma pedra já tem um bocado de crias, já. Produz um leitinho, seu Ney? Tem, tem. Tem um leitinho, Capes. Ainda dá para molhar o cuscuz. Dá, dá. Foi no milhão da fazenda lá. Certo. A gente tem uma... Deu as mais velhas, né? Olha aqui, pessoal. Olha, essas três. A média de preço delas, seu Ney? Eu dou as três por 9 mil. A três mil, com uma por outra. Todas com os bezerros bonitos, né? Essa aqui, com essa aqui. Essa com essa aí. Certo. E ainda tem um ajeitadozinho, né? Tem um choro, né, Capes? Tem um chorinho. É, e tem aquela roxa lá, que é 2,800. Está parida ou solteira? Solteira. E essa branquinha aqui é 2,700. 2,700. O telefone de contato, seu Ney? É 95-00-66-8-2. Interessados podem ligar? Podem ligar com a nossa rede. Tem a conversa ou procurar o senhor diretamente também em Altinho, né? Em Altinho e em Cachoeirinho. Olha aqui, pessoal. Hoje o seu Ney está com a vacaria. Com a vacaria. O Capes, você tomou leite da cabra, não? É, não, também não, viu, senhor? Quem tomou foi meu cunhado lá. Eu fui lá, Capes. Foi bonito lá com aquela entrega da casa. Não foi, Capes? Parabéns para a Zuleide e a todo mundo que contribuiu. Foi verdade. Achei bonito. Realizou o sonho, né? O sonho dela. Queria morar num sítio. Casa própria. Própria, é verdade. Foi a escolha dela, viu, senhor? É verdade. Foi, achei bonito. Foi bom demais. Você ajudou muito. Você aí. E quem ajudou? Você é o cabeça. Tinha pessoas que queriam até doar terreno na cidade e ela não quis. Eu acredito. Você foi o cabeça dali de tudo. É você. Você quem deu a força. Com a ajuda dos internautas, né? Essa é verdade. E de Deus primeiramente. Está aqui, gente. A vacaria do seu nem todas paridas a 3 mil? A 3 mil tem um choro. Olha, tem um ajeitado aqui. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O seu Pedro acaba de chegar na Feira de Caruaru com essa vaca. A vaca está solteira, né, seu Pedro? Ela está solteira. A de quanta vaca? Dois de pouco. Ela é uma vaca de criação ou produz leite? Produz leite. Criação, né? Produz quanto aqui? Seu. Ela produz quanto de leite? Quase 20 litros. Ela faz 20 litros em duas tiradas. Rapaz, então dá para molhar mais do que um custo, né? É, agora está solteira, né? Agora está apartada. Está 2 mil e quanto? Dois de 500. Dois de 500. Tem um ajeitado, seu Pedro? Tem. Tem um churinho aqui, né? Tem um churinho, né? É da sua criação, né? É, senhor. O senhor tem telefone de contato? Tem não, senhor. Tem que vir a feira. É. Olha aqui, pessoal. A vaca pertencente a seu Pedro é uma vaca que produz leite. Bom, interessados, tem que vir a feira. Na feira de Caruaru, do dia 28, observe aqui a bezerrada. O cidadão está comercializando, está um pouco ocupado. Ele falou quanto mesmo aqui, cidadão? Dois mil e setecentos. Dois e setecentos. Quem está falando, mano, é amarelo. Está dando uma olhadinha aqui, né, Samuel? Não, é nosso, o gado é meu e dele. Ah, está dividido aqui, né? É. É uma parte dele, outra minha. Então, onde que vem o gado, Samuel? Vem daqui, da vila do Rafael. Pertinho, né? É. A gente observa que a bezerrada já está graúda. Está graúda. Toda graúda. A bezerrada eu tenho de nove, dez arrobas. Porque a gente não tem mal o que dar, tem que vender barato. Mas não é gado do carro a vender, não. Mas ninguém tem mal o que dar. Se não for dar para comer, tem que vender. Qualquer preço, para não votar. Porque nem água tem para ele beber mais. Esse gado branco aqui, só estava bebendo água. Quanta coisa não tinha mais, não. Esse aí eu estava segurando uma raçãozinha, mas parou. Eu também vou pegar e vender aí, pronto. O que der para vender, a gente vende, né? Aqui tem machos e fêmeas. Tem, machos e fêmeas, misturados. Olha aqui, pessoal. O branco é tudo macho, os brancos. Agora o outro é misturado, macho e fêmeas. Misturado, é o gado. Tudo misto. Gado bom de criar. A gente não tem condição de manhã. Estamos matando cachorra a gripe, porque ninguém tem mais condição de trabalhar mais, não. Está complicado, né, Samuel? Está complicado. Tem telefone de contato, Samuel? Tenho, não. Tem mais de cheiro de mundo, não. Tem que vir à feira. Olha aqui, pessoal. O gado está à venda 2,700, 2,700. E quem tiver interesse tem que procurar o seu manual. Seu manual é amarelo. Pode procurar o manual é amarelo, que a gente tem um gado para vender. Aqui no Rafael? É, aqui na Vila do Rafael. Caruaru, Pernambuco? Caruaru, Pernambuco. A bezerrada já está sendo comercializada, pessoal. Observe aqui, um gado top, top. Saindo a partir de quanto, cidadão? É de 3,500. Um pelo outro? É. São todos machos ou tem alguma fêmea? Não, tem 3 fêmeas. Tem 3 fêmeas. As fêmeas também é o mesmo preço? Não, é mais barato. Está de quanto as fêmeas? 2,500, 3. O pessoal já está dando uma olhada aqui. O senhor tem telefone em contato? Tenho, tenho. Tem que vir à feira. É. Falar diretamente? Isso. Ivanildo. O senhor Ivanildo, o senhor Ivanildo já está comercializando, pessoal. Olha aqui a qualidade do gado na feira do dia 28 de setembro. O foguinho está aqui em Caruaru, pessoal. E com o gado topado. Cidadão está até negociando, né, cidadão? Boninho, meu irmão, estou negociando com ele aqui. Mas ele está meio zangado com ele. Está zangado, é? Tem um gado desse a 1,700 e ele não quer. E está de quanto aqui, foguinho? 1,750, 1,750, é para vender mesmo. Está pertinho o negócio, né? Está perto, está perto. Quantas cabeças? É sete. Sete cabeças ali, pessoal? Para trabalhar o de irar mulher, não tem jeito de não ir sobre não. E aí, tá? Tirasse o gado lá da fazenda, né? Foi. Aí é outro. O gado dele é bom, o gado dele é bom. Tem três femezinhas no meio e os outros é macho. Olha aí, pessoal, já está sendo negociado. O comprador aqui colocou 1,700. Eu acho que vai sair negócio, né? Vai, vai, vai. Aqui para mais tarde ele tem de me vender. Está aqui. A negociação está pegada a 1,700, já foi colocado. E o foguinho só vende por 1,750. Mas não tem chorinho, não, é foguinho? Tem não, para não. Estourou já tudo, já. Estava vendendo para pagar a pensão. É, para pagar. Dar o dinheiro a uma mulher. Carregaram a mulher de novo, outra. Carregaram a mulher dele, como? Olha aqui, pessoal. Está pegado na negociação. Vai colocar o gado aqui para girar. Olha aqui, pessoal. A bezerrada está bonita, né? É uma bezerrada boa. É uma bezerrada pequenininha, mas é uma bezerrada boa. É porque é pequenininho o gado dele. Aí o valor tem de ser esse, né, Campos? É um gado bom, mas pequeno. É um gado pequeno. Vai conversando. É, ele tem que se ajeitar. E se ajeita lá, né? Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na continuidade da feira do gado de Caruaru, observe o gado pertencente ao Geno. Está saindo a partir de quantos, Jean? 3 mil, cara. A gente observa que já são uns garrotinhos aqui, né? É, já é garrota. 9 arroba, 10 arroba. Tem ajeitado aqui? Tem ajeitado. O telefone de contato? É 9, 7, 3, 10, 52, 30. São todos machos? Todos machos. Tem esse loto e tem aquele outro menor. 2,600 a outro. Esse aqui, são quantas cabeças? Aqui é 20. E do lado de lá? Lá é 11. 2,600? Lá é 2,600. Deixa eu mostrar aqui, gente. 2,600. Olha aqui, ó. 2,600. 11 cabeças. Bom, quem tiver interesse, pode ligar então. O pau velho está pegado na feira de Caruaru, pessoal. Hoje, dia 28, o pau velho dizendo que a feira está um pouco fria, né? Está fria. Estou com um boi... Aqui o bozó está com uma boiada aí, mas até agora nada feito. Esses são seus, né, pau velho? É, esse pequeno é meu. Está de quanto os pequenos? De 3,200, 2,800, de 2,500. Tem a garrota aí, mas só dá falta no comprador, né? Mas se todos quiserem, a gente vende, né? Vai chegar o comprador, né? É o valorzinho também para a menina do... Parece que o nome dela é adiante, eu não estou sabendo não. É maguinha, é do Badalagastra do Tabuleiro, né? E o aniversário da mãe dela, domingo também, vai ser de arrombar. E vai ser o bolo de uma rouba e uma garrota de 10 para o survar, que vai estremecer o tabuleiro. E o pereirinho para lá. E o valorzinho também para o senhor Silva ali do saquinho de Agrestino, o senhor Sérgio lá da pista, de Zé Cara Branca. E também falar no doutor Alex, né? Está em primeiro lugar em Cupira. Se chega doente, sai bom. Ele está de parabéns. Fazendeiro é o fazendeiro de Serra Verde. O lugar dele é lá na fazenda. E também para o vereador Nelson. Néstor Tica, nota 10. Tem cantoria? Tem cantoria. Eu fui tomar banho lá em Timbaru, Cupema, azeitona, castanha e caju e uma coca para a gente tomar. No colo da dona eu peguei me deitar e eu estava sonhando que estava entrando no céu com a dona na beira do mar. Houve uma festinha de bolo e buchada, lambica assada, pão de milho novo para o mesmo povo, no avenar em grande e hoje é o ano, tem festa de novo. É isso aí, neném. Brincar e caçoar enquanto é vivo e o cidadão de Murici também ali é gente boa, nota 10. É Antônio, né? É Antônio, é. É. E as batatas estavam em chuta, viu, pão velho? Estavam em chuta, né? O bicho é boa, né? É, a batata branca é boa mesmo, a gente chuta que o cara come sem querer, né? Obrigado pelo cozinhado, viu, pão velho? Valeu, mas nós comemos outra vez de novo. Aqui, pessoal, o gado do pão velho. O seu Zebras veio de parceira, pessoal, acaba de chegar com o garrotinho e é da sua criação, seu Zebras? É, olha aí, é para vender. Está de quanto o garrotinho? 2,600, 2,700 eu vendo. Tem uma ajeitada então, né? Tem uma arrumadinha ainda, tem uma ajeitadinha ainda. Tem a conversa? Tem uma conversa. O pessoal já está por aqui dando uma olhada, né? Ah, tá. E quem quiser comprar é só lhe procurar. Na hora. Só vim para a feira do gado. Está aqui, pessoal. Olha lá, esse é o garrotinho do seu Zebras. O garrote do seu Zebras colocada é manso, manso, pessoal. Olha aqui, ó. É da sua criação, seu Zebras? É de criatória. E está de quanto o garrotinho? 3,300 eu estou pedindo. É uma pedida? Tem um florinho. Tem um ajeitado, é? É. 3,300, cada um quiser essa ajeitado. A parada botar preço, né? É. Qual a raça do seu garrote? É giro. O pessoal está aqui, ó. Já observando, gente. Olha aí, ó. Garrote é manso, né? E o seu Zé Cocada está por aqui. Quem tiver interesse, pode falar com o Zé Cocada. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na feira do dia 28, Danilo está pegado com esses bezerros. Observe aqui um total de cinco cabeças. São machos e fêmeas? É, dois machos e três fêmeas. Aqui são todas fêmeas? Isso, essas três fêmeas aqui. E está de quanto, Danilo? Olha, a pedida aqui é três e cem, os três. Nos três? É a pedida. Mas tem o churinho, que nem o outro. Tem o ajeitado, né? Tem o ajeitado, é. E aqui, Danilo? Esse daqui é dois e trezentos. Os dois? Isso. A parelinha. Mas também tem a conversa? Tem a conversa. Não tem negócio. E quem tiver interesse, tem que vir na feira? Tem que vir na feira, é. É só procurar por Danilo? Danilo, isso. Aqui, pessoal, olha lá. Essa é a bezerrada pertencente a Danilo. A bezerrada está presente na feira de Caruaru, pessoal. Observe aqui. Está a partir de quantos bezerros? A partir de três e cinquenta, quatro, sete quatro, cento e cinquenta. Depende do tamanho aqui, né? Depende do tamanho. Se estiver tomando leite é um preço, se estiver comendo ração já é outro, né? Aqui tem bezerro também que já come ração. Já. Esses quatro aqui, esses últimos quatro, aqueles dois ali, já come ração. Esses dois treinos ali. Esses foram a pedir a seiscentos. Seiscentos reais aqui, pessoal. Telefone de contato. DDD 87, número 991-49-8258. Falar diretamente com... Matheus. Aqui, pessoal, Matheus está pegado na feira de Caruaru. Tá aí, portanto, meu caro navegante e a tradicional feira do gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também.